E aí pessoal, beleza? Rima Slow HD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Ativa o sininho, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Slow HD. Então bora lá reagir às batalhas do Jayalook. MC Blackship, tiro chipper, sem sinal. Para o meu parceiro, porque eu sou seu carrasco. Você não fumou bem, eu que fumo o Scant da Vasco. Não pega até parada, o crime é desse jeito, meu mano sem decorada. Quem assistiu sabe que eu já fumei da Lapa, mas eu peguei a bizarra. Agora é prensadão do Jaca, cara. Então tranquilão, então tranquilão, só que ali não é cria. Pega na amendoeira a boca lá do ponte, não. Só quem sabe, sabe, só tá ligado na ignorância. Blackship, eu vejo é negra, beat é ignorância. É Blackship, você é moleque, enquanto eu sou cria. Você é PC, é ponte, é ponte black. Otávio, eu faço style, ele não é da rua. Por isso eu te mato e nem andar só, as rimas são suas. Claro que é minha verdade, é prematura. Cria, mano, não é criado, tu perde, tu é criatura. Então para com essa porra, por favor. Meu mano, isso aqui é terra de Salvador. Meu criatura, você é burra, é apenas demente. Quando eu ligar o beat, eu viro um monstro na sua frente. E aí? O fato é assim, vou sempre mordendo, é tipo um super saia. Não, meu mano, presta atenção que eu falo pra tu. Jay, ao confronto final, o monstro mesmo foi Dudu. O monstro mesmo foi Dudu, você fala pro povo. Aí, Dudu, normal, achei mais um baba-ovo. Mano, eu faço minha correria, pode crer, quando você vai ganhar batalha, você manda a sair de minha clichê. Aí, você sabe muito bem, tu fala até de povo. Eu sou o Zeono, mano, e hoje que eu não vou se ganhar o Zeon. Alquimista, sabe que o cara é correria, mano, sabe que ele tá na pista. Fala que eu vou babar ovo, para com isso, o cara é correria. BR, meu mano, tu peita os gringos, o cara é nosso. Na verdade, mano, cala a boca, você tá falando que você é alquimista. Na verdade, quando eu boto a levada, tocando em tudo, me chame de mida. Mano, tudo eu transformo em ouro. Mano, cê sabe, não é nada. Na verdade, você é merda. Você não tem uma levada. O que eu não tenho levada, cê sabe, é um mano que chega em me brasa. Ei, sabe que se eu perdi a chave, eu não vou no Minas, mano, eu pulo a janela de casa. Ei, sabe que a noite é correria. Mano, sabe que aqui não tem nem jingle. Dudu é correria, BR, você falou que você paga pau de gringos. Para de falar, Dudu, meu mano, tá ligado que a sua ideia é torta. Cê fala que você pula a janela, eu sou correria, é dois pés na porta. Tu vai fazer, sabe como é que eu faço. Mano, tá ligado, cê não vai entender. Meu mano, você que não tem levada, esse beat tá doente pra você. Nada que fez pra mim, sabe, meu mano, que é tipo recalco. Ei, sabe que eu te viro do avesso, você vai chutar o golfe, depois vai chutar o balde. Olha com essa porra, mano, claro que o bagulho é muito louco. Você fala que eu não tenho levada, tê o peso no cerrado. Tudo bem, mano, Jay Aluki vai chutar o balde. Molly Voschiana ainda fazendo freestyle. Nunca parou de fazer isso, meu mano, agora quem diria? Tô percebendo como Jay Aluki faz a levada, mano, essa levada pega na sua cara de contato. Não, é a trans oufibada, mano, sem dicção se oponha. Se você chutar o balde, não esqueça, depois você vai ter que ir lá buscar tua vergonha. Tô falando dessa porra, mano, ó, sabe que você quer gastar no flow. Mas cê sabe que aqui é hora de aventura, quando você tá lembrando, mano, é a pena de vergonha, mano. Percebeu que agora você para. Vergonha eu nunca tive, mas punch tem na tua cara. Percebeu, cê não faz, mano, cê não tem freestyle, cara. Cê é muito feio, mano, cê não trevado. Fala que faz, mano, cê fala que faz. Só que pra você já acabou o time. Fala que faz punchline mesmo. Ah, um, não é punchline. Você não tem rima boa. Só a pelota nervada. Ai, ai, um, mano, cê que cê fala pro povo. Esse tal, du, du, como que isso não é baba-ovo? Baba-ovo. Sabe que J é look e nunca tá à toa. Já que você quer citar ele, eu sou GTA em terceira pessoa. Palmas, palmas. Agora eu vou acabar com o treze, acabo com você. Certamente, mano, agora que eu vou te dizer. Geral quer filmar, não deixa acontecer. E você apanhando, vai passar até no Z3. Vai passar até no Z3, a rima te deprime. Pode filmar na câmera, eu vou queimar, é o teu filme. Aí, você sabe, cê é moleque. Cê tá ultrapassado, você é videocassete. Quer queimar meu filme mesmo, eu já nem sei. Mas qual que é a fita do playboy aqui? Eu acho que é blue-ray. Não dá, não dá, não dá, não dá, não tem dia. A fita que cê manda é rima de pirataria. Não é pirataria, só a rima que é roubada. Não é vídeo cassete, cê rimando, é vídeo cacetada. Aí, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Cacetada, você foi uma madeirada. Tá tranquilo, tipo assim. Cê é Murilo Couto, tá tranquilo, pode pá. Eu sou original na rima, no campo cê me chama Salá. Cê é cópia mal vendida, vem do Paraguai. Foda-se, foda-se. Vem filmar a batalha inteira, hein. Mano, mano, mano. A sinceridade, você sabe na sagacidade. Eu que pedi que te trepe pra poder te amassar na tua especialidade. Uou! O jeito que você quiser, mano, essa daqui é minha fé. Mano, na moral, você é o Jai, é o que volta pra chumpar. Te querer me amassar, mano, é melhor você fazer direito. Tá ligado, mano, que nessa aqui você fodeu. Como é que você fala que você vai me amassar? Quando chamaram seu nome, mano, cê quase correu. Ó, tá ligado, mano, que eu já te mato na batalha, cara. Você sabe que eu tô rimando. Why? Ainda bem que ele te mandou no treinamento. Aí namora, Budi, pô, que cara, cê tá precisando. Mano, cara, cê não tá rimando nada. Tá ligado, que eu te mato, mano, a gente tá aqui me ama. Mano, você passa pra caralho. Mano, aqui no treinamento é que eu me tô no Saitama. Muito pouco que eleva o clima. Rima em todas as modalidades. Jai, a look é muito flow e pouca rima. Muito pouco que eleva o clima. Rima em todas as modalidades. Só que o Jai, a look não tem desculpa. Muito flow e pouca rima. Eu já mato na moral. Mano, foi com pouca rima. Que eu ganhei o estadual. Não, 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 não. Vida é fácil pra caralho. Mano, olha a face trap dele. Eu nem quero saber como é que você ganhou o estadual. Sei que eu fui o primeiro representante do Rio e do Rio Nacional. Então, tudo, favor, tu fica na moral. Já ganhei na batalha da Nike, do conhecimento. E hoje tu batalha do real. Mano, 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 sabe qual é a nossa diferença? Agora que eu te falo aqui, por favor. A panela que te fez chegar lá, foi a mesma que me prejudicou. O rap é um crime. Hip hop é meu flagrante. Quem que vocês querem, meu? Sangue! O que separa o militado, militante e a favela chove o quê? Sangue! Mato esse cara no funk! Mato esse cara no funk! Mato esse cara no funk! Mato esse cara aqui no improvisado. Cê não rima nada, mano, cê já tá ligado. Virei carioca no funk, vale pra tu. Minha água, minha água é o Whisky Red Bull. Esse cara mudou de lugar, dependendo do ponto de vista. O que ele é puxa saco, virei baiano, virei caioca e lá virou paulista. O que ele é puxa saco, virei baiano, virei caioca e lá virou paulista. Aí chega live, fala mó bem de São Paulo, fica lá com os caras babando ovo. Só pra ter hype, pra fazer a alegria, falar que rima pro fogo. Vem no flow de funk, junto com os aliados. O baile da Colômbia jogador, seu flow quadrado. Meu quadrado tá ligado, que agora eu vou em mim. E foi um atelerador, me chame Jembapeu. Você é fraco, mano, é rima decorada. Sem maldade agora não dá pra entender esse verso aqui na dispensa. Ele cantou funk desde quando o Kevin e o Chris pegou essa doença. Você é fraco ou nada não, mano, você é ruim. Você com o veneno deve ser decorado, por isso que você nunca ganha de mim. Essa é a diferença, que nós é quem merece. Não é Kevin e o Chris, eu sou o Chris, você é branco, é só o grung. Você falou que você é o Will. Mano, só que você percebeu que agora você nunca foi o Will. Só que na verdade, mano, você é muito fraco. Você não tem put line, pede pro seu tio Phil. Mano, tá ligado que eu te mato. Você não é o Will, é preto falso. Por isso eu te chamo de caldo. Eu não sou caldo, não. Você sabe, parceiro, o que eu faço com o passo. É porque você ficou assustado quando eu dominei esse pedaço. Só que você não entendeu, por isso você ficou mal. Eu faço assim, sabe muito sério que eu te mato. Com certeza eu vou fazer, não tá ligado, não é fininho. Que pedaço que você fala, mano. Você não sabe nada desse improvisado. Pedaço, mano, eu que te matei. Vi de longe, te mato no seu estado. Mano, sabe que você não é bom. Previsando o tempo, ele tá mal. Pra você me chamar de Hillary Clinton. Só que você é da Bahia. Tá ligado, mano, que teu papo é escroto. Já que ele é da Bahia, mateu o Jaluk. Babado novo. Só que você não entendeu o que eu te falava. Sabe, você não quer que eu só me destaco. Só que você é tipo uma poeira. Hoje eu te chamo de Ivete São Galo. Babado novo, mano, cala a boca. Porque sua cabeça fica no meu boot. É que eu tô rico, é babado novo. Só tô portando os babado da Gucci. Então, rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Jaluk na batalha do Coliseu. Rapaziada, se inscreva no canal. Ative o sininho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Se você mais gosta aqui do canal, é meu slogan. E tamo junto. É nóis. Falou.